Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Paty? Bora fechar agosto. Agosto, mês do desgosto. Puta que pariu. Mas terminou, terminou. E finalmente chegamos aqui com o BO do mês, que é a nossa listão de coisas boas que a gente viu aí durante esse mês. E a gente vai compartilhar com vocês algumas coisinhas interessantes para assistir, para ver nas internets, para ler, para esperar vindo das editoras. Vamos ver. Vou começar a dar a bola já, então, para você começar falando de filminhos, coisas boas para assistir. Certo, mas antes eu tenho uma aleatoriedade para falar aqui, um fan fact nosso, hein? Primeiro BO que sai no dia 1º, tá? Na história. A gente já saiu dia 2 umas 3, 4 vezes, mas dia 1º é o primeiro BO. Deixa para um engenheiro pensar nessas coisas. Parabéns. Não, incrível, cara. Você sabe o que deu certo na história, né? Que são essas estatísticas malucas de americano e o livro dos recordes, né? Então eu estou tentando elaborar o nosso próprio livro dos recordes. Entendi. Que é mais um produto que a gente coloca no mercado aí para a galera, né? Acho que isso quer dizer, então, que setembro vai vir, porreta. Que bom. É isso. A numerologia toda aqui está dizendo que... Nossa, tudo funcionou. Não, vou até jogar na cena, que vai que... Agora é a hora. Você já tinha que fazer mesmo que não acreditasse. É, é. Isso aí eu peco. Mas agora vai. Agora vai. Mas vamos lá, então. Vamos de filme, vamos de filme. Depois dessa ótima notícia, me conte aí um filme bom para assistir. Cara, o primeiro filme que eu assisti foi um dos primeiros filmes que eu assisti em agosto e que tinha entrado no catálogo do Belas Artes Alacarte mais uma vez, né? Que é Um Dia, Um Gato. Que é um filme checo, né? Na época era Tchecoslováquia. Aí foi dividido em República Tcheca e Eslováquia. Que é um filme muito simples, né? É uma trupe de mágicos que chegam na cidade. Não chega a ser uma trupe circense, né? É um show de magia. Que a grande estrela da companhia é um gato. E esse gato, quando tira os óculos... E são óculos bem transados de verdade, né? São óculos na Epi Versace, assim. Muito maneiros. Quando ele tira os óculos, ele consegue ver as pessoas num espectro de cor. Então, a pessoa fica azul, amarela, vermelha, cinza, roxa, verde. E essas cores representam certas qualidades ou defeitos nas pessoas. Sendo que a principal virtude é quando a pessoa está toda vermelha porque ela está amando. Né? Ela está... Que lindo, que poético. Exato. Aí, tipo, o amarelo é quando a pessoa está com inveja. O azul é quando a pessoa é avarenta. O roxo é quando ela está mentindo, sabe? Olha só, incrível. E, obviamente, né? As pessoas podem mudar no meio do caminho. E elas são vistas de maneiras diferentes. Só que o grande negócio é que dentro de uma cidade pequena, uma atração como esse gato acaba sendo algo espantoso, sabe? Porque acaba revelando que, pô, a mulher do padeiro está mentindo. E o padeiro está roubando, sabe qual é? Está amando. Entendi. Que me lembrou um pouco a trupe do Mestre Margarida, não? É parecido. É um pouco parecido. E vem causa... Chega na cidade para causar? É, só que tem esse lance do gato, pô. E o gato é muito maneiro. O gato é muito brabo. Boa. Boa dica. Belas Artes, como sempre. Belíssimo. Amamos. Somos fãs demais. E é um filme que reconhece essa natureza da condição humana, né? De sermos seres imperfeitos. E o medo que a gente tem de expor. Eu acho uma maneira muito engraçada e muito lúdica de fazer isso acontecer. Muito maneiro. Recomendo demais. Demais mesmo. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou recomendar um que eu também assisti no Belas Artes, mas estava para sair de cartaz. Então, vai virar aqui um Dar Seus Pulos. Isso. Mas, assim, é um tipo de documentário que eu não achei perfeito, mas eu acho que... Mas me despertou muito a vontade de estudar o tema, que para mim é sempre um bom sinal, que é o documentário sobre o Simon Wiesenthal. Eu nunca te esqueci a vida e o legado de Simon Wiesenthal. Então, para quem não sabe, sobreviveu aos campos de concentração. E aí passou o resto da vida dele basicamente caçando nazista. Olha que trampo da hora. E o documentário é muito bom, porque ele mostra para a gente que durante um tempo ele foi aceito, né? Todas as comunidades abriram as portas para ele. Até ele começar a bater nazista que estava entrando em governos legítimos da década de 70. E aí ele começou a ser escrachado, como... Ah, ele sobreviveu aos campos porque ele apoiou os nazistas. Enfim, é muito louco, né? De ver a chavinha virando também. Mas me deu muita vontade de estudar mais, voltar a ler sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente leu um Entre Guerras, né? Esse ano, que foi o Berlim Alexanderplatz. Mas, às vezes, eu... E eu tenho muita coisa de guerra aqui que eu enrolo para ler porque eu sei que não são leituras fáceis, né? Emocionalmente falando. Mas foi o tipo de documentário que eu terminei. Eu falei, rapaz, eu quero voltar a ler sobre isso. Eu tenho bastante material aqui. Eu vou atrás. E eu acho que esse é sempre um sinal de um filme que te marca muito, né? Sim. Algo cultural que te marca muito. Então, eu nunca te esqueci. Estava no Belas Artes. Está para sair agora em agosto. Então, quando vocês assistirem o nosso episódio ou ouvirem, ele já vai ter saído em cartaz. Mas imagino que não seja um documentário muito difícil de achar. Não. Ele saiu, tipo, numa dessas séries gigantes que a Folha fazia, sabe? Nos anos 90, começo dos anos 2000. Aqui em casa tinha muito disso. Ele saiu numa série meio que dessas. Então, ele é bem tranquilo de achar. Fica a recomendação. Se eu não me engano, ele é o volume 7 de uma série de documentários sobre a Segunda Guerra e tal. Entendi. É, mas... Fica aí a recomendação, então. E, Caio, tem mais coisa para contar para nós? Tenho, tenho. Cara, esses canais do YouTube que a gente vai descobrindo do nada, né? E aí a gente descobriu o Cine Antíqua. Que é um... Meu Deus, que é mais um achado incrível. Um achado incrível de um trampo muito... Muito meticuloso. Com o cinema do mundo inteiro. E de graça. Disponível de graça. Com legendas de qualidade. Com imagem de qualidade, sacou? E eles têm, eu acho que, sete ou oito canais no YouTube. Onde eles vão definindo, assim, né? Uma mostragem mais terror. Outra é a primeira era do cinema lá em 1900... Na primeira metade do século XX. Eles vão fazendo esses recortes nos canais. E, dentro disso, eles estão resgatando uma coisa que... Pô, o Brasil produziu em profusão. Produziu muito bem. Só que a gente acabou perdendo no meio do caminho. Que são os documentários. E um dos mais famosos que tem é o Viramundo. Eu sempre ouvi falar do Viramundo. E nunca tinha visto. E fui assistir pela primeira vez. E ele é um pouco na linha do Wiesenthal. Que é, tipo, não é o documentário perfeito. Né? Não é o documentário que você... Vai cair o queixo. Mas ele é muito importante pra mostrar... Os anseios... De um Brasil pré-golpe militar, sacou? Ele é de 1965. Então, toda essa questão da reforma agrária, né? Da manifestação de uma revolução comunista no Brasil, a época... Tudo isso já estava sendo tratado... De uma maneira muito próxima de pessoas trabalhadoras... Tanto do campo quanto da cidade. Mas, principalmente, da cidade. E mostrando como o Brasil se colocava... Politicamente, socialmente, a época. É um documentário muito importante. Muito importante e real. Disponível, assim... De graça no YouTube. De graça. Olha só. Sabe? Que é tranquilão. Com boa imagem. Bom tratamento. Então... Pô. Só recomendo, assim. Confiram o Viramundo, o documentário. E confiram os canais do Cine Antígua. Que são maravilhosos. É, a gente está babando. Antes a gente não tem visto muito filme, né? E encontrar alguns tem sido um desafio. Mas o Cine Antígua, definitivamente, foi um dos melhores achados que a gente fez. Total. Junto com Belas Artes. Acho que... Meio que preencheu um monte de... De coisas que eu gostaria de cinema, assim. Muito. Nossa. Acesso. Né? Muito real. É... Eu tenho um outro documentário. Que eu assisti na Netflix. Esse chama Cabaré Eldorado. Que é o seguinte. Lembra quando a gente leu Berlim? Ao quadrinho? A gente falou... Meu, a gente fez um episódio aqui babando no Berlim. A gente amou o quadrinho. A gente tem falado dele continuamente aqui no canal. E no podcast. E aí, o Berlim, ele fala de uma... De uma cidade pré-Terceiro Reich muito viva. Muito, né? Ela explodia de vida. E principalmente pra comunidade LGBTQIA+. Que era uma coisa... É um recorte pouco feito quando se fala de pré-Terceiro Reich. No Terceiro Reich, a gente sabe que, né? Houve uma caça ativa aí aos... Principalmente aos homens e mulheres gays. Mas o Cabaré Eldorado vai falar do cabaré onde esse pessoal se encontrava em Berlim. Principalmente pessoas trans. Que não tinham liberdade nenhuma fora daquelas portas. Então, é um cabaré que... É um cabaré. É um documentário que traz em vida muita coisa que a gente leu em Berlim. E às vezes eu acho que as pessoas leem e ficam na dúvida se o que ele pesquisou era isso mesmo. Porque é difícil da gente imaginar... Agora que a gente tá falando muito mais, né? De trans e tudo... De trans e intersex e tudo mais. Mas essas pessoas sempre existiram, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam assim... Ah, mas ele pôs uma... Eu vi uma crítica que falava isso. Uma resenha que falava isso. Ah, ele pôs uma personagem trans num livro de 1920. Pois sim, as pessoas existem. Há muito tempo. E esse documentário mostra como essas pessoas tinham esse espaço. Que era onde elas podiam ser elas mesmas. Um espaço de liberdade que foi, obviamente, destruído. Pelo Terceiro Reich hoje não existe mais. Mas era um exemplo da Berlim que a gente viu no quadrinho. É belíssimo o documentário. É muito bem feito. Eu não gosto muito de dramatização. Então, essa foi a única coisa pra mim que fica meio... Meio X. Mas, assim, a história do Cabaré Eldorado, a história da Berlim pré-guerra. Principalmente pra comunidade LGBTQIA+. É muito rica. É muito rica. E eu acho que, finalmente, a gente tem um documentário lúdico. Pra poder ver isso. Não só o quadrinho. Então, quem duvidava que essas pessoas existiam, assistam esse documentário. E vão aprender pra parar de falar besteira na internet. É isso. Para a Netflix. Esse tá na minha lista. Esse tá na minha lista. Eu vou assistir o quanto antes. E desculpa. Né? Facinho de achar. Paga a mensalidade e assiste. É isso. E apaga a bosta que você falou na internet quando você lê o Berlim. Se você tá me ouvindo. Uh! Cheio de... Gostante. Eu vou passar, então, pra encerrar num tom positivo. Vai, vai, vai. Um tom... Não sei se é exatamente positivo. Mas, com certeza, maluco. Que é o tipo de coisa que eu gosto. Eu aceito. O rosto de um outro... Assim, né? Eu sou muito... Eu sou muito interessado por surrealismo. E o surrealismo japonês foi um movimento muito forte. Muito criativo. No cinema. E na literatura. E o rosto de um outro, do Koboabe, foi editado aqui no Brasil pela COSAC. É... Eu já tive esse livro em mãos. Mas, na época do Sebo, eu vendi porque eu precisava de dinheiro, né? E hoje, o mais barato que tem aí pela internet é 150 mangos. Inclusive, se você tem um Koboabe disponível aí. Queira me passar por um precinho, camarada. Entra em contato, por favor. Seja um dealer. Seja um supplier. Que eu tô precisando. Mas... É... Eu assisti o filme lá no canal do Cine Antíqua. Tem um filme dos anos 60. É próximo da... Da publicação do livro. E, cara, o filme é simplesmente... Assim... Maravilhoso. Mind-blowing total. Você... Realmente fica, tipo... Numa tensão. Em relação... Ao que é essa... Essa... O título próprio. Que é muito provocativo, né? Porque é um cara que ele tem o rosto dele desfigurado. E ele assume uma identidade de uma outra pessoa específica. E passa a viver como essa outra pessoa, sabe? Sem... Não existe um processo seletivo que seja, tipo, muito caracterizado, nem nada. Ele selecionou uma pessoa que parecia que tinha um rosto mais afeição pra ele. Tomou esse rosto. E passou a viver. Sabe? É... E aí a história se desenrola no meio loucão que... Aí já é minha praia. Mas... É uma experiência assistir o filme. E agora eu tô com muito mais vontade de ler o livro. Então... Faz sentido. Então, assim... Faz sentido. Pô, filmaço, assim, de quebrar a cabeça total. O cinema japonês é um cinema muito rico também. Um cinema muito diferenciado. Que eu não tinha tanto contato, assim. E passei a ter mais contato agora, né? Fazendo essas pesquisas pro cinema. E com esses canais que disponibilizam isso de uma forma muito rica. Minha principal referência é o Kurosawa. Pra mim, talvez o maior diretor que tem. Tem alguns dos meus filmes favoritos da vida. Mas... Vendo outras facetas, assim... Pô, tem me impressionado demais. Então... É uma porta surrealista de entrada aí pro cinema japonês. Mas... É uma história... Muito bom. Assim... Muito... É muito foda, mano. Os cortes... O clima no ar da parada de crime, sabe? Pô, é muito maneiro. Muito maneiro. Um show. Um espetáculo. Listinha poderosa hoje. De filminhos, hein? Sim. Achei boa. Sim. Vamos, então, falar de internet. Você que tá passeando pela internet aí. Sem nada pra fazer. Nós temos algumas recomendações. Vou começar aqui e te passo, tá? É o seguinte. A gente fez a entrevista com a Monique, né? Pra falar de autores independentes e como é que eles se unem, eles se ajudam, né? Os coletivos de escrita e tudo mais. E aí eu caí, meio sem querer, assim, num vídeo do Ferrez falando sobre a exploração de autores, em que ele fala exatamente de algumas maneiras como agentes ou agências ou até pequenas editoras que estão começando. Enfim, se aproveitam de certos autores, assim, os autores independentes principalmente, óbvio, pra tomar dinheiro deles e nunca entregar nada, né? Eles usam o sonho que essas pessoas têm de serem publicadas e, enfim, usando isso, tiram o dinheiro das pessoas, que às vezes as pessoas também não têm, porque, né? Elas escreveram o livro no tempo livre e tudo mais. Então eu achei muito interessante. O Ferrez é um cara que fala muito as coisas do jeito que elas são, sem enrolar demais. Sim. Eu gosto como ele apresenta as coisas. E aí, vindo aí na esteira da nossa conversa com a Monique, eu fiquei pensando muito nisso. Os comentários também, o pessoal compartilha muito das experiências deles, assim, de como eles foram enganados por algumas editoras, por algumas agências que dizem que vão ajudar eles a conseguir contratos e nunca fizeram nada, enfim. A lista é longa, mas eu acho que se você é um autor, se você tá tentando encontrar seu caminho aí, é sempre bom saber que tem gente que não tá aqui pra te ajudar. Então dá uma olhadinha nesse vídeo do Ferrez, que eu acho que é muito importante. O canal dele é muito bom como um todo, mas esse vídeo me chamou a atenção por causa disso. Então fica a dica aí. É sempre bom saber que tem gente aqui pra não te ajudar, foi uma frase muito bacana. Ela começa num tom meio, né, de ajuda, né? Então, é o coach ao contrário, né? Exatamente, é o coach reverso da literatura. O que você andou vendo de bom na internet? Eu vou manter no YouTube, então, mas eu não vou falar sobre literatura. Eu vou falar sobre Lifestyle da Roça com o canal Cleide Lifestyle. A Cleide é uma mulher que tem sua roça, seu sítio, e ela simplesmente vai publicando vídeos sobre a rotina dela. Colhendo fruta do pé, ela é uma pequena produtora, pô. Ela colhe muita coisa, ela planta muita coisa. Fazendo várias receitas, aproveitando casca, caroço, tudo que puder dos frutos que ela pega, dos legumes, sabe? E é um canal muito, tipo, muito simples. E, de certa forma, é minha inspiração de vida, sacou? Comprar um pedaço de terra, viver plantando. Por certeza, cara. Sabe? Tô nessa vibe também. E não precisar, tipo, acordar 15 pra 6 da manhã pra jogar uma água rápida, me trocar, tomar café correndo pra ir pro trabalho. Poder, sabe, ter um mínimo de conforto, de aproveitar a vida com as pessoas que eu amo e tal. E o canal dela é muito disso. É o trabalho dela, óbvio, né? Não é romantizando. O trabalho dela é criar conteúdo, o trabalho dela é com a terra. Mas a forma como ela mostra a vida dela, pelo menos, né? Com os filhos, com o resto da família, é muito bonita, de uma simplicidade muito grande. Sabe qual é? E, assim, as receitas, a forma como ela apresenta tudo é maravilhoso, mano. Gostei. É comida de verdade também, sabe? Puta, eu vou seguir demais, que eu tô muito nessa vibezinha de achar um pedaço de terra, sair de longe, ir pra longe das pessoas e ficar só eu e um monte de animal. É isso. Eu, marido e um monte de animal e acabou. Sabe? Então, pô, é um canal que relaxa a gente. É um canal divertido, ela tem um humor maravilhoso também. Muito maneiro, muito maneiro, mano. Recomendo pra geral. Muito, muito, muito mesmo. Boa. Bom, daí, eu vou falar da Escrevedeira, né? Que eu fiz um curso. Eu conheço a Escrevedeira já faz um tempo, eu acompanho o material deles. Eles têm sempre cursos que eu acho que são super interessantes. E aí, agora, em julho, finalmente veio um que... Eu falo de julho, começo de agosto. Veio um que eu me interessei mais ainda por fazer. E aí, eu fiz um curso com a Camila Von Holdelfer, que a gente já falou aqui algumas vezes dela, né? Que a gente acompanha muito o trabalho dela, a gente admira a forma como ela fala de livros. Sim. Em que ela falava do meridiano de sangue. Pra quem tá acompanhando meus vídeos no YouTube, vocês sabem que eu tô aí, pelo menos há meio ano, enrolando pra ler Meridiano de Sangue. Eu falei, bom, é um sinal. Aí, ele morreu também. Eu falei, pô, vários sinais pra eu ler, né? Vários sinais. Então, eu vou ler e vou fazer o curso. Eu fiz um... Vai sair um vídeo falando sobre isso, porque eu queria ler. Aí, eu gravei as minhas impressões do livro, sem fazer o curso. Depois, eu fiz o curso. E voltei no vídeo pra contar se mudou alguma coisa, se me deu alguns insights, como é que foi o curso em si. Então, o vídeo também é um pouquinho da resenha do próprio curso. Mas eu fiquei embasbacada com a facilidade que foi trabalhar com a escrevedeira. A qualidade, assim... Trazer a Camila pra fazer... Vai, seis horas de Camila e Cormac McCarthy. Foi muito interessante. E tô muito curiosa pra fazer mais cursos lá, assim, quando tiver aberto pra... Quem não é escritor, né? Óbvio, né? Quem só é xereta. Que nem eu. Então, eu recomendo vocês ficarem de olho. Se vocês têm interesse em fazer cursos desse tipo. A própria Camila falou que talvez vá criar mais alguns cursos com eles. Enfim. É... Eu recomendo demais. E recomendo que se o curso for com a Camila, vocês façam. Porque ela é muito boa explicando as coisas. E dá pra ver que a pessoa, quando ela gosta do que ela tá falando, você sente isso. Eu assisti as aulas gravadas. Mas, mesmo assim, você sente que ela estudou aquele livro. Porque ela realmente pirou no negócio. E aí dá até mais gosto de ver a aula. É... Então, é isso. Escrevedeira, Instagram. Recomendo dar uma olhadinha no site deles. Eles são ótimos. É isso. Tem mais uma daí? Tenho. E também é de curso, cara. A gente tá bem... Bem alinhado. Esse podcast funciona por causa disso. Muito cultural. Mas, eu finalmente me rendi a assinatura do clube da Ubu. Como um todo. Do circuito Ubu. É o nome do clube. Isso. Porque eles abriram uma plataforma de cursos também. A Ubu, durante o tempo, foi... Ao mesmo tempo que ia lançando os livros e tal. Não exatamente simultâneo. Mas, com uma diferença próxima da publicação, do lançamento. Ia colocando uns mini cursos de duas, três horas. Eles juntaram esses mini cursos. E montaram uma plataforma que é a Ubu em curso. Que você pode assinar. Só a plataforma. Mas aí eu já aproveitei que o clube deles é porreta. E assinei o clube tudo junto. Eu já sou um ávido consumidor da Ubu há muito tempo, né? E eles acabaram de relançar o Popo Ubu. Que era o meu sonho. Então, eu aproveitei que estava emocionado. É, foi muito bonito, hein? É, então já gastou dinheiro. Aí fui pra frente. Sem poder, mas tamo aí. Mas a questão é que esses mini cursos da Ubu. Eles já começam a plataforma com mais de 20 cursos. Uma galera gabaritada no nível hard, assim. É só gente muito boa. E a promessa é de que todo mês tem um curso novo. Os cursos emitem certificados de hora, né? De participação. Que dá pra usar como hora complementar da faculdade. O que me interessa muito. Né? Então, acaba que, pô. Juntou o útil ao agradável. E a Ubu em curso é uma belíssima plataforma. Já estou fazendo meus cursinhos por lá. Todos muito interessantes. Aumentando o meu pequeno repertório. De coisas que eu me interesso aí. Que às vezes são muitas coisas. E aí eu sei muito pouco. Mas agora eu sei um pouco mais do que muito pouco. Entendeu? Eu gosto da ideia de saber só um pouquinho sobre um monte de coisa. Principalmente coisas completamente aleatórias. Tipo o primeiro programa lançado no dia primeiro, né? Primeiro BO lançado no dia primeiro do mês. É isso. Incrível. É pra isso que eu tô aqui. Pois bem. Internet. Falamos de filme. Vamos falar de livros agora. Vamos. Cara, foi um mês de muitas leituras. Muitas leituras boas. De verdade. Mas aí eu separei duas que me pegaram de uma maneira bastante forte. O primeiro é o Cidade Ausente, do Ricardo Piglia. Saiu pela Iluminuras. Mas ele tá esgotado. Infelizmente ele tá esgotado. E o Piglia, né? Ele foi lançado agora nos diários do Emílio Renzi lá pela Todavia. E ele é um autor muito experimental. E aqui ele simplesmente resolve experimentar de tudo. Porque esse livro é um misto de reportagem. É um misto de ficção científica. É um misto de surrealismo. É um misto de não ficção. É um suco de Caio, né? Isso aí. Ok. Opa. Ok. Só que ele te coloca dentro de um mecanismo de leitura que você tá sempre muito inadequado. Sabe? Você sempre se sente inadequado em relação ao livro. E assim, a inadequação em relações pessoais ela é muito ruim. Eu particularmente não gosto de me sentir inadequado com as pessoas. Mas em relação à arte, à literatura, isso me dá um gás. E esse livro me trouxe exatamente isso. Um sentimento de inadequação muito grande até o final. E aí eu acho que é desse jeito que o Piglia pega a gente. Tipo, falando que tudo que a gente tá achando tá tudo errado. E que você não deveria tá lendo o livro dele. E aí você tá lendo o livro dele. Pra tentar descobrir o porquê você não deveria tá lendo o livro dele. Entendeu? E é muito bom. É muito bom. O cara é fantástico. Absurdo. Muito bom. Absurdo o livro. Ele é o quê? Piglia é argentino? Argentino. Mais um argentino porreta aí, né? Alô, Iluminuras, né? Vamos botar de novo na roda. É isso aí, Iluminuras. Gosto de você, mas não posso poupá-los dessa crítica, hein? Pois é. Então eu vou falar rapidinho do meu que eu só tenho um. E aí você volta pra fechar. Pode ser? Ou. Eu li Arrancados da Terra do Lira Neto. Uh, bom. A gente aqui é fã de Lira Neto. A gente fez uma série sobre a biografia dele do castelo. Quem não viu ou não assistiu, tá? No YouTube, tá? Era um podcast. Quatro episodinhos que a gente destrinchou aquele livro. É incrível, assim. O nível de pesquisa, a forma como ele escreve. E Arrancados da Terra, tá tudo isso aqui também. A pesquisa, a escrita maravilhosa. E basicamente a gente vai acompanhar um grupo de judeus que são perseguidos pela Inquisição em Portugal. Perseguidos, perseguidos. E aí ele dá muita informação sobre o que a Inquisição fazia com essas pessoas. Eventualmente elas fogem de Portugal. Muitas chegam na Holanda, que foi o primeiro país aberto, assim, pra que você pudesse exercer a sua religião livre. E de lá, descendentes desse primeiro grupo chegam ao Brasil, em Recife. Mais especificamente no Brasil holandês, né? Que não durou quanto a gente queria, mas enfim. Teve seu momento. E daqui eles vão pros Estados Unidos e fundam a cidade que veio a ser Nova York. Então é uma... Eu ia falar triangularização, mas a gente tá falando aí quatro países. É uma ligação muito interessante, né? De você imaginar essas pessoas fugindo da Inquisição, pura e simplesmente por serem judias, por não terem se convertido. E a forma como isso se reflete na movimentação delas no mundo. Eu peguei o livro achando que ia ser meio... Assim, falei, tá bom, vou ler, é um Lira Neto. Eu tô nessa fase com o Lira Neto. Se ele escrever, eu leio. Mas quer dizer que eu queira muito saber sobre isso? Não. É só porque ele escreveu. E terminei amando o livro. Foi uma aula de geografia também. Uma aula de história que ele dá pra gente. E, de novo, a escrita do Lira Neto pra mim sempre foi muito clara, muito... O nível de detalhe que ele coloca algumas coisas, sabe? Assim, o nome do cara que fazia o pãozinho, que entregava pra não sei quem. Você fala, rapaz, essa pesquisa deve ter um ano pra ele achar o nome desse cara pra pôr no livro. Então, assim, é incrível. Super bem pesquisado. Eu gosto muito de livros de história, principalmente quando junto, assim, história do Brasil no meio. E de maneira inusitada, né? Como é que o Brasil pode ter feito parte um pouquinho ali da história de Nova York. E recomendo. Quem gosta do assunto, quando eu postei no Instagram que eu tava lendo esse livro, muita gente ficou curiosa porque não conhecia. E o que é estranho, porque eu fico com a insensação... Você conhecia esse livro, cara? Eu vi quando lançou, mas eu fiquei com uma sensação parecida com a tua, de tipo... Eu não sei se eu vou querer saber sobre isso. É, e 2021. Então, assim, acho que saiu no meio da pandemia também. Eu acho que ele meio que se perdeu nas conversas que eram na época mais relevantes. E eu simplesmente, assim, esqueci completamente do livro. Até eu achar ele num preço razoável, comprar e ler. Até porque o que pegou o Lira mesmo nesses últimos dois, três anos aí foi meio que o manual dele para escrever biografias, né? Esse aí teve um hype grande, assim. Esse teve um hype grande, é real. Mas esse não teve nada. E é engraçado, porque ele diz aqui no Pós-Fácil que durante as pesquisas ele se descobriu descendente, ele foi descobrindo meio que a ascendência dele mesmo. Imagina que loucura você descobrir que a sua própria família pode ter sido fugitiva da Inquisição em algum momento. Doideira. Em algum país, doideira. Então, assim, muito bom. Eu estou na fase de Lira Neto escrever, eu leio. Então, recomendo. Arrancados da Terra para quem gosta do assunto, para quem gosta de história, tá dado. É isso. O Lira é brabo. E eu quero ler a trilogia do Getúlio, cara. A minha tá aqui, ó. Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Belíssimo, belíssimo. Mas aí é uma trilogia longa, tô enrolando. Aí esse aqui era um só, né? Eu falei, ah, eu vou ler esse aqui. Um só. Porque eu sou, às vezes, da polícia. Enfim. Tem mais daí? Tem, sim. Tem mais um. Apocalipse Bebê, da Despentes. Cara, eu tava procurando, na real, o Teoria King Kong pra poder comprar. Tava na estante virtual, ali, de bobeirinha. Já muito triste, porque a trilogia do Subutex parou no primeiro volume, acompanhando as letras não dá satisfação pra ninguém. Né? Aí, começou a aparecer um tal de Apocalipse Bebê nessa capa, né? Vermelha, bonitona, aqui, com uma boca. E eu falei, Ué, saiu por onde? Como? Como eu não tava sabendo? E eu não tava sabendo porque eu não assino, nem sigo, a TAG. Certo. Porque ela saiu em outubro do ano passado pela TAG numa edição conjunta com quem? Companhia das Letras. Foi. E a gente tá chegando, a gente chegou, né? No caso do Bebê, a gente chegou em setembro 11 meses. 11 meses depois e acompanhando as letras tá segurando um volume da Dispentes no guarda-roupa e ninguém sabe quando ela vai lançar. Legal. Não vai ser em outubro porque eles já estão anunciando tudo que sai em outubro? Não, não vai ser até o final do ano. Só no ano que vem. Será? Acho que sim. Pelo andar da carruagem. A não ser... Ah, não sei. Aí agora eu tô colocando... Eu tô projetando as coisas agora, né? Eu tô... Joga no universo. Tô jogando no universo desejando pra parada acontecer. Que a Dispentes seja uma das convidadas da Flip. Uh... Aí eu só... Aí... Então, aí você jogou bom no universo. Quem sabe? Né? Aí eu tô colocando aqui que vocês verão pela primeira vez o Caio Tietá alguém. Olha só. Que isso não acontece. Então você recomenda o livro. É isso que eu tô entendendo. Não. Que eu recomendo o livro... É claro que eu recomendo o livro. A Dispentes, pra mim, é uma das maiores autores contemporâneas. Pra mim, é a melhor em língua francesa hoje. Tranquilamente. E... Ela tem um... Um jeito de narrar que é totalmente vertiginoso. Ela vai te colocando num buraco e você vai descendo em espiral e você só vai. Daqui a pouco você vê se já tá ligado no problema do primo, do sobrinho que tem um amigo tal que não sei o quê. Você já tá conhecendo a cidade de Paris inteira sem nem se ligar. Sacou? Só nas fofoquinhas que ela vai colocando aqui vai colocando ali e no meio disso no caso desse livro existe a perseguição por uma menina que sumiu uma adolescente que sumiu a Valentina que ela tem 15 anos e resolveu sumir. Ninguém sabe qual a motivação dela pra onde ela foi e como é que tá. Então você conhece Paris enquanto tá procurando alguém. Assim, é absolutamente fantástico. Você vive por essas... Esses olhares tangenciais por essa reconstrução de alguém que não se sabe nem a motivação. Ela é uma estranha pra própria família em relação ao comportamento dela, as vontades, né? E tudo mais. E... Pô... É viciante. Tipo, é um jeito de escrever que é viciante, é simples, é corrido e flui muito bem. Você não quer parar de ler, você quer consumir a parada com muita força. Só que a companhia das letras não solta o preso, pô. Vamos esperar então que eu sou teorista já saiba. Companhia, quando é que a Lili vai cantar? Entendeu? É isso. Entendi. Tá bom. Fica aí, então a gente já deu uma chamada na Iluminuras, já deu uma chamada na companhia, mas, já que a gente tá indo agora pra lançamentos, a companhia finalmente tá trazendo uma das maiores autoras dinamarquesas pro Brasil. Depois, acho que uns 10 anos do povo pedindo, finalmente vai sair a trilogia de Copenhague aqui. Você viu isso? Eu te mandei isso. É, eu vi. De relance. Pois é. Mas não diminui minha crítica. Não, a crítica se mantém porque a companhia senta nas coisas mesmo por um tempo considerável. Total. Mas, então, se a gente já for pra lançamentos, eu posso dizer que eu tô muito feliz de finalmente vir aí uma tradução nova, uma coisa bonitinha da Tove Dietlewsen, que é considerada uma das maiores autoras da Dinamarca e a trilogia de Copenhague é considerada um dos melhores livros dela. E a maioria das pessoas que eu vejo falando dos livros leu em inglês porque não tinha previsão de sair no Brasil. E, finalmente, agora vai sair. Então, assim, demorou, mas chegou. Tem sido o lema, né, da companhia, basicamente. Demorou, mas tá aqui pra vocês. É, né? Espero que numa edição acessível e não que saia numa edição de luxo a 200 reais porque não tem como, né? Não é necessário. Apesar de que pra acompanhar qualquer edição tem sido de luxo ultimamente, né? Mas... É, tá foda. Vamos lá. Tranquilo, calmo, passou, já era. Um dia de cada vez, a Feira da Osa vem aí. E... Exatamente. Serenidade agora. É. É isso. Mas, assim, eu já tô adiantando que eu fiquei tão embolado com esse bugle da dispense que eu não tenho lançamento, não. Eu vi. Se você tiver mais um, vai na fé. Eu tenho mais um, eu tenho mais um. você leu recentemente a Gabriela Cabeçon, né? Li, o China Iron, sim. Pois é, vai sair o outro dela aqui, Nossa Senhora do Barraco, também pela Moinhos. Demorando pra sair a Cabeçon Câmera aqui, mas tá vindo, de novo. Tá meio a conta gotas, mas tá saindo. De novo, a gente vai conversar agora em setembro, vocês vão ver aí uma conversa muito boa com a Ellen Maria, que traduz muita coisa da América, da Hispano-América pra português. A gente teve uma conversa muito boa sobre o que falta ainda, né, da América Latina chegar no Brasil e quando chega parece que é a fórceps. Então, eu tô muito feliz de ver mais um livro da Gabriela por aqui, também pela Moinhos. Então, já tô na minha lista. Minha lista tinha que continuar crescendo. E vamos que vamos, é isso. Deve sair agora, em setembro. É isso, maravilha. Fico feliz. É isso. Então, vamos fechar com duas coisas boas que eu tô vendo que você tem duas recomendações que a gente chama de recomendações aleatórias. Manda ver. A primeira é que eu não tinha lançamento de livro, mas eu tenho lançamento de música. A gente não tem falado muito sobre música aqui. É, não. A gente tá meio fissurado em filme, né? É, a gente focou no cinema e tal. A gente tá dando atenção pro cinema. Mas eu não paro de ouvir as coisas, só demoro. Só que tem um rapper que, pô, eu me amarro. A carreira dele é pra mim tem uma discografia perfeita. Todos os discos são excelentes, que é o Mick Jenkins. E ele faz um rap muito misturado com jazz, assim, um neo-jazz, um neo-soul, sabe? E ele rima muito. Ele constrói verdadeiras poesias mesmo, sabe? É muito elaborado, é muito intrincado. E ele lançou um livro, um livro, ó. É basicamente um livro, né? Ele lançou um disco agora, o The Patience. E pra mim é um clássico instantâneo, assim. A paciência que ele teve pra montar o disco é perceptível. Todas as músicas, os interlúdios, tudo encaixa perfeito e eu não consigo parar de escutar, pô. Tô escutando esse disco tipo, todo dia, repetidas vezes. Porque, o maluco é incrível. Absolutamente incrível. Então, ouçam The Patience do Mick Jenkins e aí vocês venham nas redes sociais por e-mail agradecer. Porque, né? Boa. E depois, além de vocês virem nas redes sociais me agradecer, setembro é o mesmo aniversário. Se vocês quiserem me presentear qualquer coisa, eu nunca peço. Fala o dia exato, pô. Dia 24, no domingo. Ah, domingo. Vocês vão estar fazendo o quê? Nada. E vocês nada, né? É. Então, vai lá e dá um oi. pro Caio, dia 24 de setembro. Mas não venham de mãos vazias. Tragam caixas do canudinho de waffle com creme de baunilha da Cacau Show. Ah, tem uma exigência ainda. Não, é porque eu só vi da Cacau Show. E é o que eu consumo, né? Cara, não é caro. 14,90. Entendeu? Ok. Não tô pedindo, tipo, ah, não tô pedindo presentes caros aqui. Tô pedindo nada de grife, nada. Eu só quero a porra do canudinho de wafers da Cacau Show recheado com baunilha, entendeu? Só um canudinho de wafers. E cada um dos nossos ouvintes me dá uma caixa, eu terei caixa pra dos próximos três anos. E aí eu não vou pedir nada pelos próximos três anos. Olha lá, É justo, né? É justo, né? Eu tô aqui bem libriano. Depois do meu trabalho, produzindo conteúdo, cansado, me esforçando, fazendo o possível pra trazer entretenimento de qualidade, informação de qualidade pra vocês. É o mínimo, galera. Tudo que você quer é um canudinho de wafers. É isso aí. Por que não? Olha que humildade. Eu poderia querer o quê? Eu poderia querer uma casa própria, poderia querer um carro. É bastante. É, então... Poderia querer várias paradas. Poderia querer fazer uma viagem pra fora do país. Poderia querer, pô, me vingar de certas pessoas. Mas não. Meu... Todo o meu... Meu sentimento tá depositado num canudinho de wafers com recheio de baunilha da Cacau Show. Então... Mas assim... Que bonito. Vamos encerrar nessa humildade, então. Além de pedir, eu recomendo. Entendi, claro. Recomendo muito. É muito gostoso, de verdade. Com chá, com café... Tudo. Eu vou experimentar. Agora você... Qual é essa recomendação tão enfática? Não. Patrícia, você vai... Assim... É você zerando as caixinhas de São Paulo e eu zerando as do Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. É meio que isso aí. Muito bom. Bom, nessa nota humilde, simpática, simples. Isso. A gente encerra o BO de agosto e bora pra setembro que vai ser porradaria. Temos um belo mês pela frente. Pois é. Vocês vão ter bastante conteúdo nosso por aí. E é isso. Nos vemos em setembro. Caio, temos episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau. Tchau.